E sabe gente, há poucas semanas atrás nós falamos aqui sobre bonecas, eu trouxe a minha boneca e depois disso recebemos muitas mensagens de projetos onde tem uma boneca. Eu fiquei muito feliz com isso e a gente vai até aproveitar esse gancho para conhecer hoje uma boneca. Uma boneca que tem uma mãe e a mãe dessa boneca é a Carol. Fala Carol, tudo bem contigo? Tudo bem, prazer. Mostra a sua bonequinha pra gente. Vou mostrar pessoal, essa daqui é a Lika. Oi Lika, que linda ela é. Quando que você criou a Lika? A Lika, ela foi criada no final, no meio de 2016. Ela foi o meu projeto de TCC, eu fiz design de moda e aí a minha conclusão do curso eu queria fazer, não queria fazer roupas e aí como eu sempre gostei muito da escrita, da comunicação, eu aliei tudo isso e fiz então uma revista de moda infantil. Fala sobre a moda afro-brasileira e aí eu criei a personagem. Ela é sua filhinha, né? Agora ela é. Fiquei sabendo que você tem um luxo com a Lika. Ah, eu adoro. Sempre trazendo os acessórios pra ela e também nas redes sociais, empoderando as crianças também pra elas se inspirarem, ativarem o seu Black Power, então essa é a minha missão, o meu desejo. E você troca a roupinha dela ou essa é a roupinha oficial? Essa é a roupinha oficial, assim como é na revista também. Ah, é mesmo! Deixa eu contar pro pessoal de casa, gente. A Lika e a revista chegaram juntas na sua vida, né? A revista foi o seu projeto de conclusão de curso? Isso! Como eu criei a revista, esse era o objetivo, eu pensei, bom, tem que ter uma carinha essa revista, né? Tem que ter uma personagem. Então aí eu pensei na Lika, construir toda ela e aí como um presente, como uma surpresa, a minha mãe pediu pra fazer ela em forma de boneca e eu guardo hoje como uma lembrança. Muito bom! Quais são os conteúdos das editorias da revista? Então, na revista a gente tem um pouquinho de tudo. A gente tem contando, perguntando até, a gente começa mostrando aqui o que é capulana, que são textos africanos, que a gente pode brincar tanto com turbantes, como com tops, né? Nos looks. A gente tem contando um pouquinho sobre a São Paulo Fashion Week, que muitos pequenos veem, mas não sabem ainda como surgiu, né? Como funciona. A gente tem editoria também mostrando como as crianças podem usar acessórios, os cabelos. E tem conteúdos também pros pais, porque é importante a gente conversar com eles também, de como trazer essa força pra criança negra, né? De como mostrar pra ela que ela é linda, que seus traços são bonitos, que o seu cabelo é poderoso, bonito. Então tem conteúdo pra toda a família. Nossa, Carol! Gosto muito de ouvir isso. Parabéns mais uma vez a você, tão jovem, tão bonita, né? Levantar essa bandeira. Porque eu sempre digo, né? Não tem que ter um dia especial pra isso. Todos os dias são. Todos os dias são nossos, são especiais pra gente se valorizar como a gente é, como Deus nos fez, não é mesmo? Exatamente. É importante a gente falar sobre isso, né? O respeito, ele tem que existir todos os dias. E a gente não tem que qualificar as pessoas pelo tom da pele, pela religião, por nada. E simplesmente, o que a pessoa tem ali a oferecer, o que ela pode contribuir, é isso que a gente tem que respeitar as diferenças, né? Pra que a gente possa agregar e fazer um país melhor. Então a gente tenta ser positiva, a gente sabe que é difícil, mas a partir das crianças, se a gente fizer essa construção já com elas, elas vão se tornar adultos muito mais fortes, com muito mais vontade de ir com força também, com ferramentas pra enfrentar as adversidades. Carol, você traz isso como uma experiência pessoal? Você teve dificuldade de se sentir representada quando criança? Sim, no meu caso, eu tive muita sorte porque eu estive sempre em lugares que não é muito pra muita gente. Então, por exemplo, desde os dois anos de idade, eu fiz ballet clássico, então eu sempre era a única nos espaços. E isso, quando a gente cresce, faz muita diferença, né? Faz muita diferença. No começo a gente fica... A gente não entende porque pra criança é tudo normal, né? Eu não senti tanto preconceito, mas depois de adulta sim, né? Na infância eu fui mais tranquilo, mas eu sempre era a única em tudo. Então eu estudei em escola em particular, eu era a única. Eu fiz ballet clássico, eu era a única. No teatro, eu era uma das únicas. Trabalhei com teatro musical, né? Por 10 anos, eu era a única. Então, é muito solitário ser só a única, né? Então, eu acho que eu quis transformar, trazendo a liga para as crianças, que elas podem ser o que elas quiserem e que ninguém tem o direito de viver depois, quando elas são adultas e crianças também, que elas não podem estar naqueles lugares. Então, hoje em dia, eu estar em um dos lugares que eu ainda também sou a única é um rato de resistência pra mim. Agora, me diz uma coisa, Carol. Como está aquele projeto super legal que você faz, as oficinas de turbantes? As oficinas são muito legais porque é o momento onde eu conto também um pouquinho da história da liga para as crianças. Elas se identificam, elas também fazem as pinturas dos desenhos que eu mostrei pra vocês. E a gente, no final dessa oficina, né? O final da oficina é fazer turbante. E é muito legal porque tanto menina quanto menino participam, né? Não fica uma coisa respeita só para as meninas. Então, é muito legal. Carol, o que você acha de dar uma demonstração pra gente? A gente até dá uma paradinha aqui na entrevista. O que você acha? Ah, acho ótimo. Vamos lá. Vou ensinar pra vocês como fazer o laço com o tecido, que nem o da Lica. Vai ser ótimo. Vou dividir esse tecido ao meio e colocar atrás da cabeça. Vou levar as duas pontas ao centro e fazer um nó. Depois desse nó, eu vou fazer uma amarração como se a gente fosse amarrar o nosso sapato. Então, eu sempre deixo, né? Essa parte de trás da estampa. É importante a gente tomar cuidado pra ficar bem bonita a nossa amarração quando finalizar. Então, eu faço um nozinho, um lacinho, né? E outro lacinho. E dou um nó. Tá vendo? Aí, agora, eu vou abrir as pontas desse laço. Pra ficar como da Lica. E a gente pode esconder as pontas que sobraram. Mas, vai muito ao seu critério. Porque fica bonito também se a gente deixar. Olha só que legal. Fica muito bonito, né? Vocês gostaram? Eu amei. Faz aí e me conta. Nossa, que lindo, viu? E você ensina muito bem, viu, Carol? Muito obrigada. Isso não estava combinado. Que bom que vocês gostaram. Carol, eu estava xeretando a sua página. E a da Lica também, né? E eu achei uma frase muito bonita lá. Seja quem você quiser ser, o importante é ser você. O que essa frase representa pra você? Sim, essa frase é de uma música da cantora Majura, inclusive. E essa frase, quando eu escutei a música, achei ela tão linda e com tanta força. Porque, às vezes, o que essa frase representa pra mim? Ela, às vezes, a gente quer se transformar em algo que a gente não é só pra gente estar naqueles padrões ou pra ser aceita em algum lugar. Mas, a partir do momento que você aceita ser do jeito que você é, com a beleza, com as diferenças, com a estrutura que você tem, você está forte pra enfrentar tudo e a todos. Então, eu acho que essa frase representa bem isso. Quando você está bem consigo mesma, você passa isso pros outros e os outros também acabam respeitando você. Olha, Carol, eu posso te fazer um pedido? Seja sempre você mesmo, viu? Seja sempre com esse sorriso no rosto. Olha, seja sempre motivo da gente ficar assim com vontade de conversar a tarde toda contigo. Ah, eu quero ir aí pessoalmente pra gente tomar um café da tarde. Ótimo! Tá combinado, viu, querida? Muito obrigada. Muito obrigada por nos apresentar, Alica, o seu projeto, pelas palavras lindas, viu? Pelo seu sorriso e por esse tempo gostoso aqui que a gente combinou e combinamos bem, hein? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de mostrar um pouquinho sobre o meu projeto, que é o meu sonho também. A intenção é fazer com que a Alica seja conhecida por muitas crianças, principalmente inspire muitas crianças a acreditarem, a serem o que elas quiserem ser, né? Jornalista, bailarina, cantora, enfim, elas podem alcançar todos os lugares e todos os espaços. Muito obrigada pela oportunidade. Um beijo, viu, querida? Até a próxima!